Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui nessa mesinha aqui aqui é onde eu coloco as mudas pra germinar aqui, gente, olha eu vou mostrar pra vocês pessoal, como plantar é semente de morango olha aqui e eu comprei, olha tá vendo? comprei ontem ali uma sementinha de morango pra mim plantar fazia tempo que eu tava atrás de semente de morango mas não achava, gente vocês acreditam? vocês acreditam nisso, gente? fazia tempo, viu? até que enfim consegui achar lembrando pra vocês pessoal, eu tenho essa terninha aqui, ó ela tá adubada com humus de minhoca e tem também que humus não precisa nem colocar mais outra coisa, mas eu coloquei um pouquinho só e coloquei um pouquinho só de borra de café bem pouquinho mas aqui mais é humus, tá? bem mesmo humus de minhoca com a terrinha aqui olha só que lindo, gente aí vocês colocam, pessoal se você tiver farinha de osso humus é então, gente, esterco de gado é muito barulho, tá? é esterco de gado de galinha também que vocês tiverem vocês podem usar tá bom, gente? então, pessoal esse é um pequeno vídeo mostrando pra vocês como plantar semente de morango deixa eu abrir aqui pra vocês então, pessoal olha só eu vou colocar aqui olha só coloquei tudo aqui mas eu vou ter que não usar tudo olha como elas são gente, olha que lindeza, né? ele socou olha só, gente como é então, vamos plantar aqui pessoal aqui eu tenho um eu tenho aqui um palitinho tem um bebo ali pessoal só vejo um rapaz que não bebe muito ele fica brigando tá um barulho aqui Jesus então, pessoal olha só um palitinho vocês podem fazer buraquinho, tá? gente, olha uma coisa pra vocês sempre que vocês fizer isso plantar alguma coisa semente vocês nunca devem plantar semente funda principalmente lugar onde tem pedra pelo amor de Deus gente porque senão vai demorar muito vai demorar muito nascer e vocês vão ficar afadigado pensando que a semente às vezes nem presta, né? mas gente olha vocês nunca plantar sementes vocês nunca planta fundo, tá? de jeito nenhum eu vou pegar eu vou pegar a semente com todo cuidado e colocar aqui eu vou fazer isso aqui pessoal porque depois eu vou fazer muda eu vou fazer as mudinhas e vou transferir quando elas nascerem que eu vou fazer a muda fazer a transferência eu vou fazer um vídeo pequeno vídeo mostrando pra vocês tá gente como transferir pra outro vaso aí você tem que preparar outro vasinho se vocês não quiser fazer muda pra transferir pra outro lugar o que vocês fazem? vocês já pegam um vasinho desse aqui ó aí vocês furam um buraquinho aqui no meio e tapar aqui tapar aqui levemente tá gente? aí vocês furam um buraquinho aqui no meio e colocam duas sementinhas tá? porque coloca duas que pode ser que alguma vai tá negativa aí vai nascer direitinho tá? olha só agora aqui já estamos tem um burrissuador aqui com água vocês não pegam água com copo e jogam não de jeito nenhum tá gente? porque vocês fazendo isso a água vai cair muito pesada a água vai cair muito ó pra você ver tem até aqui uma saindo pra fora com a pontinha de palito de dente tá? aí vocês gasaia ela porque é muito minúscula aí se vocês enterrar aqui lá pra baixo aí não vai nascer aí vocês vão ficar ai meu Deus não nasceu e tal e tal e tal então aqui tem outra aqui vocês podem ver ó empurrar ela aqui aí sempre quando vocês for regar não coloquei tudo não tá gente? ainda sobrou aqui tá vendo? aí vocês rega vocês procuram o burrissuador isso aqui é gesso pessoal aqui é gesso garrou aqui e deixa apertar aqui tá alguém ligando né? então pessoal agora só tá pronto vou plantar aqui a semente de morango olha só tá vendo? isso mesmo então gente é isso espero que vocês tenham gostado de como plantar aí a semente de morango nunca esqueça pessoal nunca esqueça tá gente de não enfiar pra dentro tá? colocar funda não faça isso tem que ser super assim só uma pontinha de nada tá? pra poder germinar porque são minúsculas sementes e não pode enterrar lá pra dentro tá bom? porque não vai demorar e e às vezes nem chega a nascer apodrece logo lá embaixo então pessoal e é risicam por aqui e até o próximo vídeo se vocês quiserem também fazer numa grande na sementeira grande vocês podem fazer numa grande plantar todo e depois vocês mudam para um vazio quando quando germinar eu volto com vocês para fazer a mudança tá bom? tchau tchau tchau